A Web Rádio Fraternidade apresenta José Carlos de Luca No 6º Congresso Espírita de Uberlândia, com apresentação do tema Fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. A Web Rádio Fraternidade Está tão fraco esse boa tarde que é desânimo. Será que no céu é assim que se dá boa tarde? Vamos tentar outra vez. Boa tarde. Boa tarde. Agora os anjos acordaram. Meus amigos, o tema que o Congresso nos sugere, nos propõe, é muito conhecido de todos nós. Fora da caridade não há salvação. É um tema que temos nos debruçado, provavelmente desde o primeiro dia que ingressamos no Centro Espírita. E eu fiquei pensando... Acho que precisa levar a Lexotan lá. Ou leva para o passe. Eu fiquei pensando porque... A coordenação do encontro sugeriu esse tema. E deduzi certamente que é porque ainda é algo que para nós ainda está no intelecto. Mas não desceu ainda o coração. Eu só posso pensar nisso. E analisando em mim, verifiquei também que de fato... Não tenho dúvidas alguma do ponto de vista cognitivo, racional, da importância do conteúdo do Fora da Caridade não há salvação. Mas verifiquei que ainda há uma distância grande entre aquilo que eu sei e aquilo que eu faço. Será que eu estou sozinho? Porque se for só eu, eu encerro a palestra agora e vou embora para São Paulo. Será que com os senhores também acontece a mesma coisa? Se acontece, levante a mão. Vamos ver. Graças a Deus, não estou só. A afirmação do título da palestra, ela é um pouco mais específica. Porque ela parte de uma mensagem do apóstolo Paulo, que está no 15º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou tomar liberdade de ler esse trechinho, só para a gente poder se debruçar melhor sobre ele. Diz assim Paulo o apóstolo. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens sobre a terra e no céu. Então veja a profundidade disto. Porque creio eu que todos nós estamos querendo, de alguma forma, ter um destino melhor. Porque, diz ele, sobre a terra, Porque a sombra deste estandarte, do fora da caridade não há salvação, os homens viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado, encontrarão graça diante do Senhor. A mensagem é mais longa, mas nós vamos parar por aí, porque já temos assunto suficiente para a gente pensar. Então vamos pensar, num primeiro momento, o que seria esta tal de salvação. Porque acho que é um assunto que nos convém refletir um pouquinho, porque temo que muitas vezes a gente não está entendendo, ou pelo menos eu tive dificuldade de entender durante muito tempo, o que seria esta salvação. Será que salvação é algum lugar que depois que eu desencarnar, vou lá para o céu? Vou ter um lugar em destaque no mundo espiritual? Se eu for católico, eu vou para o céu? Se eu for espírito, eu vou, por exemplo, para o nosso lar? Seria esse tipo de salvação? O que seria salvação? E porquê que a caridade salva? E do que que ela salva? Porquê que ela me salva? Porque está implícita nessa oração de que se a caridade me salva, e se está sendo posto isso para todos nós, isso quer dizer que nós estamos perdidos. Não? Não? Não te parece isso? O que que vocês acham? Porque se vai me salvar, quer dizer que eu estou perdido, desorientado, eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou perturbado, e algo precisa me salvar. Eu comecei a ficar preocupado com isso, porque tinha a ideia que eu já estava entre os eleitos, depois que entrei no Espiritismo. Mas aí me dei conta que Allan Kardec e a codificação espírita não diz fora do Espiritismo não há salvação. Ao contrário do que dizia a igreja, fora da igreja não há salvação. E diz até hoje. Os Espíritos ilustros trouxeram um conceito muito diferente. Quer dizer que não basta eu ser espírita, não basta ser católico, protestante, budista, umbandista, isto não me salva. Isto não assegura para mim felicidade, elevação, iluminação espiritual. O que que me assegura isto? Disseram os Espíritos. Caridade. E aí então para ser caridoso, não precisa necessariamente ser religioso. Concordo? Porque há muito ateu caridoso. Há muitas pessoas que não acreditam em Deus, que são boas, são compassivas, são generosas. promovem o bem e estas serão salvas, mesmo não tendo religião alguma. Então veja que que reflexão importante para nós. Porque muitas vezes a gente acha que só pelo fato de ter se filiado ao Espiritismo, por exemplo, como provavelmente seja o nosso caso, ou da grande maioria das pessoas aqui presentes, já estamos com uma vaguinha comprada em nosso lar. aliás, aliás, as informações que chegam de lá é que lá já há superpopulação. Já tem problema habitacional lá. Precisamos encontrar o nosso lar 2. Então, o que é que vai nos garantir não só um futuro melhor quando daqui partirmos, mas um futuro melhor desde já. E por que que a caridade nos salva? Ora, a caridade nada mais é do que aquele movimento altruísta de sair de si mesmo e de considerar o outro em sua vida. Ao contrário do egoísmo, que é aquele que só pensa em si. Na codificação espírita, os Espíritos de luz nos dizem que nós temos duas doenças básicas que são correlatas. Quais são as nossas doenças básicas? Esse lado e esse lado não, falaram a mesma coisa. Egoísmo e o irmão gêmeo dele, qual que é? Orgulho. O egoísmo gera orgulho e o orgulho gera egoísmo. Ora, está dito na codificação que essa é a doença básica nossa e que aí está a matriz do nosso sofrimento. a causa das nossas aflições, a causa das nossas doenças, das nossas perturbações, das nossas guerras, dos nossos conflitos, reside exatamente exatamente aí. Nesse jeito de viver autocentrado. Vivendo só para si, pensando só em si, querendo as coisas só para si. E ema, 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 cada um com seus problemas. e se para me satisfazer, para atingir os meus objetivos, eu tiver que desprezar alguém, eu tiver que machucar alguém, eu tiver que pisar em alguém, eu faço isso. Eu sei que isso não é um assunto muito digestivo para depois do almoço. mas é uma verdade que nós precisamos encarar. Mas essa verdade vem com remédio. Vem com remédio do que? Do movimento oposto ao egoísmo, que é o altruísmo, ou seja, ir em direção ao outro, considerar o outro, incluir o outro no nosso projeto de vida. E o nome que os espíritos deram a isso, a esse movimento, é caridade. Então, é a caridade que nos salva dos nossos sofrimentos. caridade caridade é nada mais do que, segundo Emmanuel, o amor em ação, o amor prático, o amor concreto, porque geralmente nós, quando falamos em amor, é algo ainda um tanto abstrato, não é? A gente no Evangelho no Lar faz uma vibração pela paz no mundo, mas a hora que vai abrir a geladeira e ver que alguém comeu a última fatia do pudim, aquela paz ela desmoronou, não é isso? Quando alguém nos dá uma fechada no trânsito, a gente vibra pelo aquele motorista, não é isso? Por toda a família dele, inclusive. daí porque os Espíritos preferiram uma expressão que pudesse dar ao amor um sentido de concretude. É o que acontece dentro de casa. O marido pede à mulher antes de pedir ou a mulher diz para o marido meu bem você me ama? Claro que eu te amo meu bem. Então você pegue um copo de água para mim por favor? Percebe? Ela quer saber o quanto que aquela declaração abstrata genérica ela possa se tornar concreta e como é que o marido responde ou deveria responder claro meu bem você quer a água gelada sem gelo meia meia não é assim? E aí então ele vai com todo aquele amor pegar a água como ela pediu e a hora de escolher o copo ele não vai pegar o copo de requeijão ele vai escolher o melhor copo porque ele leu lá em André Luiz que a gente deve tratar os nossos parentes como a gente trata as visitas não é? Claro as visitas que a gente gosta de receber então por isso que os espíritos procuraram trazer essa ideia da caridade no sentido de algo que é concreto que não é abstrato que não é uma declaração que paira no ar e que não demonstra se efetivamente aquele amor existe então a caridade está nos tratando muitas vezes a gente acha que é a caridade que vai ajudar o outro claro que muitas vezes ela ajuda mas antes de ajudar o outro está ajudando a quem? a nós está ajudando em que sentido? está tratando a minha doença básica e a minha doença básica é ego ego hipertrofiado diz Emmanuel a doença básica do homem é ego hipertrofiado é esse ego hipertrofiado que causa os nossos problemas os nossos conflitos uma pessoa com orgulho exacerbado imagine dentro do lar quando a pessoa está então tem esse orgulho exacerbado quer dizer tudo tem que girar em torno dela as coisas tem que ser do jeito dela as pessoas tem que pensar como ela pensa as pessoas tem que gostar daquilo que ela gosta as viagens tem que ser para tal local as pessoas tem que pensar como eu penso tem que acreditar naquilo que eu acredito e quando alguém diz não como é que o ego a pessoa com o ego inchado explodindo como é que ela reage é melindre ela se sente afetada ela se sente rejeitada ela se sente desafiada e aí então surge e começam a surgir o que discussões conflitos brigas disputas inveja palavras pesadas e muitas vezes até agressões físicas por isso que na mensagem aqui Paulo apóstolo ele vem dizer que a pessoa que quando a gente pratica a qualidade ele diz aqui quem praticar a qualidade encontrará na terra viverá em paz quem quer viver em paz levante levante a mão vamos ver agora esta paz não é todo mundo longe da gente não é eu quero ter paz eu quero viver que os parentes me esqueçam que eu chegue em casa e ninguém queira trazer qualquer tipo de reclamação para mim eu quero que todo mundo me respeite me obedeça ninguém faça nada diferente daquilo que eu faço é possível ter alguma vivência em paz desse modo porque o que é que eu estou fazendo com os outros eu estou oprimindo os outros eu não estou levando em consideração os outros eu não estou fazendo combinados acertos diálogos cedendo porque o movimento da caridade é também o que saber ceder abrir mão renunciar ver o outro feliz e para tanto muitas vezes nós vamos ter que fazer esses combinados esses acertos essas renúncias para que haja a satisfação do nós o movimento da caridade ele tira a gente do eu e leva a gente para onde? nós no nós está incluso o eu não é desaparecer o eu eu estou dentro do nós mas não é só eu sou eu mais eu mais ele mais tu toda a conjugação eu tu ele nós vós eles Jesus na oração do pai nosso deu ele sinalizou nesse sentido a oração ele fala pai o que? nosso ele não fala pai meu não é? pai nosso venha a quem? a mim? venha a nossa o pão nossa ele não fala me dai o pão o meu pão não eu quero pedir o pão para mim mas o pão para o meu irmão o pão para quem tem fome o pão material o pão espiritual o pão que nutre a alma nossa então Jesus nos remete a uma reflexão constante do viver em nós que a individualidade não desaparece mas que ela não se sobrepõe a individualidade dos outros é aprender a viver como todos como se todos estivessem e todos estão dentro do mesmo barco e que a salvação não é apenas individual temos aí um exemplo caro doutor Bezega de Menezes a literatura mediúnica diz revelações de Chico Xavier de Valdo Pereira Franco que doutor Bezerra por exemplo já poderia ingressar em mundos mais felizes do que a terra ele já recebeu essa autorização de Maria Santíssima mas ele não foi ele se ajoelhou e em espírito pede a Nossa Senhora por favor me deixe ficar porque eu não vou conseguir ser feliz nesse novo mundo me lembrando de todos os meus irmãos meus filhos que estão na terra ainda sofrendo olha a consciência do nós e por isso continua conosco graças a Deus e tantos outros e é isso que vai nos curando é isso que vai nos deixando pessoas mais leves mais simples mais humildes por que? qual é o remédio para o orgulho por exemplo? ninguém sabe qual é o remédio para o orgulho? ninguém está tomando? adade humildade que vem da palavra humus em latim pés no chão pés na terra ou seja ter noção exata do que eu sou o que é que eu sou o que é que nós somos espíritos evoluído já só dez pessoas responderam fiquei muito preocupado quem não respondeu é porque não sabe ou porque somos espíritos o que? imperfeitos vivendo no mundo de provas e expiações que é um planeta imperfeito na escala dos mundos eu não quero acabar com a moral de ninguém pelo amor de Deus não quero acabar com a autoestima de ninguém mas vamos ter um pouquinho de um choque de realidade na categoria dos mundos a terra é o que? está no segundo ponto o primeiro o mundo é o mundo primitivo depois vem o que? provas e expiações ó nós aqui estamos juntos não é? e depois vem o que? regeneração diz que está diz que está chegando aí mas não sei e depois vem o que? mundos ditosos mundos felizes e depois vem o que? mundos celestes então veja nós estamos no segundo andar nós estamos loucos para cobertura mas um anjo apareceu aqui para abrir a água foi isso? já abriu muito obrigado viu e Kardec ali fala das características de quem está nesse mundo e provas e expiações posso falar ou não? posso lembrar? não tem uma neosaldina esse planeta é começar dos mais leves é um planeta é uma escola mas também é um hospital isso quer dizer o que? que a gente que a gente ainda é ignorante que a gente é doente eu não sei agora se eu falo o terceiro posso falar? alguém lembra? confere lá depois aqui é um presídio presídio quer dizer aqui na terra ninguém tem ficha limpa aqui todo mundo está no Serasa espiritual as palmas é para o Kardec olha na medida então que a gente toma conhecimento disso e que através de um processo de autoconhecimento a gente começa a olhar para nós sem intuito de culpa mas de adquirir consciência puxa vida né eu ainda sou orgulhoso eu ainda sou metido eu ainda sou mandão eu ainda sou controlador eu ainda sou arrogante eu ainda sou prepotente eu ainda sou maledicente posso continuar? tá bom você nunca mais vai querer ouvir uma palestra minha eu tenho certeza e aí você apenas constata onde eu estou e o que é que eu estou fazendo aqui na terra porque nós viemos aqui exatamente para deixar de ser isto aprender não vamos conseguir a perfeição nesta encarnação se alguém tem esse objetivo desista porque veja a perfeição está onde? lá naquele mundo celeste e aqui não tem progressão e salto nós vamos ter que passar por tudo isso você já imaginou quanta caminhada nós temos pela frente? quantas encarnações quantos milênios quantas experiências e eu vou falar uma coisa para vocês talvez para aliviar está tudo bem está tudo certo então o que que precisa mudar? consciência consciência de quem eu sou onde estou e para onde que eu quero ir dar-se conta que ainda é o Espírito que está em construção tem uma passagem muito interessante do Evangelho quando Jesus narra que no templo entrou um fariseu e um publicano os dois foram rezar vocês lembram dessa passagem? muito curiosa e é o próprio Jesus que conta o publicano o fariseu que era tido como aquele homem zeloso religioso cumpridor das suas obrigações religiosas orava em pé em voz alta dizendo Senhor graças a Deus que eu sou um homem que cumpro os meus deveres religiosos eu faço jejum eu dou o dízimo e eu não sou como este publicano cobrador de impostos que vive roubando as pessoas e Jesus só olhando aí o publicano foi rezar o publicano ficou lá no fundo da igreja ele nem levantava a cabeça quietinho voz alta disse Senhor perdoe-me perdoe-me pelos meus erros e Jesus conclui qual qual dos dois qual das duas orações foi acolhida por Deus e Jesus diz a do publicano o publicano voltou para casa justificado por que ele fez autoconhecimento pai estou errando pai estou pisando na bola me ajuda enquanto enquanto o faliseu que se achava o tal o religioso o fora da igreja o fora do templo não há salvação esse homem não estava justificado porque ele não tinha consciência de si mesmo então o convite da caridade é esse convite que a gente faz para fazer com que o nosso coração comece a trabalhar que a gente não fique só no mundo do ego reagindo lutando pisando mas que a gente comece a ter demonstrações de afeto porque caridade não é apenas como bem sabemos a esmola o prato de comida o agasalho é tudo isso mas é muito mais do que isso na questão 919 do livro dos espíritos Kardec perguntou aos venerandos guias como é que Jesus vê o real sentido da palavra caridade olha a pergunta maravilhosa que Kardec faz ele quer saber não como os homens vê caridade mas como Jesus vê caridade e a resposta foi revolucionária a meu ver eles disseram para Jesus caridade é bondade é tolerância é compreensão é perdão das ofensas é ser benigno em relação ao outro é ser misericordioso é ter compaixão é compreender a imperfeição do outro tanto quanto compreende a sua própria fragilidade porque tem os pés na terra e vê que ainda é um espírito que está galgando os primeiros degraus da evolução e que dessa forma não pode se colocar se sentir acima dos outros porque na verdade aqueles que estão acima dos outros verdadeiramente nunca se colocam dessa forma vejamos Jesus governador espiritual da terra espírito mais perfeito que pisou o chão lavou os pés dos seus discípulos disse que veio para servir nasce numa manjedoura então a partir desse movimento do da caridade no seu sentido mais amplo nós vamos vendo que caridade não é algo que tem dia e horário para ser praticado ah hoje é o dia que eu vou no centro distribuir cesta básica tudo bem é um dia maravilhoso mas e os demais dias o que que eu distribuo nas minhas relações no meu ambiente no lar com as pessoas com as pessoas que eu me encontro o que que elas levam de mim uma cesta básica eu lembro que certa feita eu estava indo a uma palestra estava dirigindo no carro uma companheira nossa ali do meu lado do passageiro parei no farol veio um menino de rua se aproximou de mim com um pacote de bala estava vendendo bala eu na verdade eu não queria comprar bala aliás na verdade talvez eu nem queria que ele viesse ali bater do vidro no carro para importunar mas ele bateu eu peguei então uma moedinha e dei pra ele to pra ele sair né ele pegou duas balinhas e disse pra mim to ele deu a volta na frente do carro e foi falar com a minha amiga ô tia a senhora quer bala ela falou assim menino eu não tenho dinheiro mas eu queria dizer uma coisa pra você você é muito lindo e ele falou jura tia eu um dos meninos mais lindo que eu vi na minha vida ele enfiou a mão naquele pacote de bala que as balas caíam assim sabe e deu pra minha amiga e saiu feliz eu que dei uma moedinha ganhei duas e ainda dada de forma provavelmente sem a vontade dele o agrado dele mas pra minha amiga que não deu dinheiro algum quem praticou a caridade naquele momento foi ela ela deu o que eu poderia ter dado porque no fundo no fundo gente quando eu penso que Jesus falou pra gente amar os outros não é isso? eu concluo que Jesus está querendo dizer ame os outros porque os outros precisam ser amados ele quis dizer que nós somos seres basicamente afetivos emocionais e que da mesma forma que a gente precisa de alimento pra manter o físico nós precisamos de amor de afeto de atenção de carinho para manter a saúde do espírito a saúde emocional nós temos necessidade de sermos queridos de sermos amados de sermos aceitos de sermos notados não tem coisa pior você chega num lugar ninguém percebe que você está lá você chega em casa já está duas horas lá ninguém notou que você chegou nem o cachorro mais abana o rabo o que você convertei com uma menina que está num abrigo perguntei a ela você gostaria de ter outra família o pai faleceu minha mãe está sem condições de educá-la e ela disse assim pra mim olha eu gostaria de ir com minha mãe eu falei por quê? porque minha mãe dá carinho pra mim mesmo que ela tenha que morar debaixo da ponte eu quero estar com ela ela está no local que ela tem comida tem bebida tem uma cama tem teto mas ela quer alguém que dê a ela carinho que dê a ela atenção e aí quando falta isso na nossa vida nós temos buracos na alma nós temos feridas na alma todos nós aqui provavelmente somos crianças feridas nos sentimos muitas vezes rejeitados nos sentimos que não fomos queridos bem aceitos nos sentimos que não fomos olhados como gostaríamos e aí então desenvolvemos ego orgulho como uma forma de nos proteger dessa insegurança insuportável que é não se sentir amado e aí a gente vê o terapeuta Jesus de Nazaré amém cure as feridas do outro diga a ele mostre diga que ele é importante e Jesus fez isso ele sai lá além do quinto mundo e vem aqui na terra e mais do que isso não saiu da terra posso dizer que ele está aqui no céu está olhando para cada um de nós sabe quem somos o que estamos passando mas fala exatamente nos propõe essa cura ao levar amor porque na medida em que a gente leva esse amor automaticamente a gente já começa a sentir a cura pelo amor a cura do estabelecimento de vínculos o doutor Jim Orlish o eminente cardiologista americano uma das maiores autoridades em cardiologia nos Estados Unidos foi médico de muitos presidentes americanos foi muito reconhecido pelas pesquisas que levou a respeito de nutrição de dieta de exercícios de medicamentos ele escreveu um livro chamado amor e sobrevivência veja o título amor e sobrevivência e a tese dele comprovada com seus pacientes e comprovada nele mesmo foi que ele não encontrou maior remédio do que o poder curativo do amor e da intimidade ele prescrevia aos seus pacientes dietas exercícios medicamentos às vezes até cirurgias mas ele percebeu que os clientes os pacientes dele que se estimulavam a esse exercício do amor da caridade da intimidade do afeto que cultivavam relacionamentos que perdoavam que tinham vínculos afetivos que desenvolviam amigos que desfaziam inimizades esses clientes pacientes muitas vezes se curavam dispensando algumas vezes cirurgias dispensando muitas vezes até remédios porque passaram a viver com amor e ele chega a uma conclusão que eu acho fantástica quando ele diz assim que amar não é apenas uma necessidade emocional ele diz amar é uma necessidade fisiológica olha que coisa gente o nosso corpo precisa amar e amar é querer bem o outro como diz a música de Javá meu bem querer é segredo é sagrado e está sacramentado no meu coração isto é fisiológico isto cura isto traz alegria à vida ao contrário daqueles que muitas vezes nós que estamos com o coração fechado rancoroso não fazemos amizades não gostamos de relacionamento não gostamos de pessoas pessoas são chatas temos preconceitos orgulhosos com fulano eu não falo com fulano eu não quero saber fulano vai no encontro eu não vou então ele vai passar o natal eu também não vou mas o que ele te fez ah não me devolveu a tapauera até hoje quanto tem falto se a gente fala não sei não me fala acabei de ser informado que meu tempo acabou eu só gostaria de contar e finalizar com uma pequena história narrada pelo espírito irmão X o apóstolo Pedro quando já estava com seus 80 anos foi preso e condenado a crucificação foi levado nas proximidades de Roma para que pudesse ser executado crucificado conta-se até que no momento da crucificação Pedro pediu para ser crucificado de ponta cabeça porque ele não se achava digno de ser crucificado como Jesus foi mas naqueles momentos que antecederam a ele ser colocado na cruz ao ser chegado no local centenas de pessoas as quais ele havia curado ajudado consolado esclarecido ali choravam mas em se aproximando dos guardas o chefe daquela delegação começou a insultar Pedro chamando de velho chamando de bruxo chamando de enganador de mistificador e que o fim dele era mais do que justo foi colocado na cruz de ponta cabeça os pregos ali varando-lhe a carne todavia um fato curioso Pedro demorava a morrer e o chefe insatisfeito irritado e nervoso porque ele queria ir embora e o velho Pedro não morria e esse chefe se chamava Sertório Aniceto resolveu pegar uma pedra grande e abreviar a morte do Pedro jogou-lhe a pedra na cabeça feriu com o traumatismo que levou Pedro a morte iminente Humberto de Campos relata que assim que Pedro se desprendeu ele viu aproximar uma luz intensa como se fosse um sol a luz chegava se aproximava e bem de frente Pedro percebeu que era Jesus Ele se entrega aos braços do Mestre que o pega no colo e o leva a regiões espirituais de grande elevação onde Pedro ali permaneceu por alguns dias talvez algumas semanas até o momento em que Jesus se aproxima dele e diz Pedro você pode ficar aqui o tempo que quiser mas eu preciso ir para onde vais mestre eu vou para a terra enquanto alguém lá estiver sofrendo e chorando eu não posso repousar Pedro mas você pode ficar e Pedro disse não senhor se o senhor vai eu vou com o senhor e assim foram e naquela noite Jesus e Pedro se aproximaram das ruas de Jerusalém de um cemitério onde muitas pessoas muitos cristãos estavam ali orando e Pedro pergunta Jesus quem são Jesus disse são nossos irmãos cristãos estão celebrando o meu Natal Pedro estão orando estão lembrando de mim mas Pedro sinto que alguém te chama a mim mestre sim a você Pedro alguém te chama e Jesus aponta um homem meio isolado daquele grupo dos cristãos que carregava uma criança no colo uma criança doente prestes a morrer Pedro este pai te chama aproxime-se e Pedro então naquele impulso quando chega próximo aquele pai aquela criança percebe que aquele pai nada mais era do que sertório aliceto o homem que o injuriou o machucou o agrediu o desdenhou e jogou a pedra em sua cabeça que provocou a própria morte sertório orava orava Pedro para que Pedro curasse o filho Pedro olhou lembrou todas as mágoas as dores olhou para Jesus e Jesus falou Pedro alguém te chama Pedro o amor te chama e assim então Pedro de joelhos ora intercede em favor daquela criança que estava suando em bicas por conta de uma febre alguns minutos depois a febre cessa a criança se cura e sertório então percebendo as melhoras visíveis do filho agradece convertido ao Cristo pela cura e pelo amor que Pedro dedicou ao seu filho eu fiquei pensando por que que Jesus não curou aquela criança ele poderia fazer isso por que que Jesus não cura o teu familiar difícil aquele teu colega do trabalho que muitas vezes te prejudica por que que não cura os teus desafios porque ele simplesmente está chamando a cada um de nós e dizendo como disse a Pedro naquela noite de Natal alguém te chama o amor te chama a caridade te chama escutemos essa voz assim como Pedro escutou estendamos a nossa mão de auxílio de amor de afeto de entendimento de compreensão de atenção de olhar de ouvir para que através de nós Jesus possa trazer o céu as nossas próprias vidas quando eu morrer eu acho que eu vou para o céu e quando eu chegar lá eu não vou estranhar porque ter passado esses momentos com vocês já foi experimentar um pedacinho do próprio céu um beijo no coração que eu não vou se derrubar você fogos Obrigado.